O lugar já abrigou o antigo centro de zoonoses da capital e por aqui muitos animais abandonados chegaram a ser sacrificados décadas atrás. Hoje é onde está o arquivo da Secretaria de Saúde. Assim que os prédios forem desocupados, as obras de reforma para a construção do primeiro hospital veterinário público de Goiânia começam. E o lugar que já foi sinônimo de sofrimento para muitos animais vai ser referência em cuidados, zelo e recuperação. Nós criamos um fundo, que é o fundo ambiental, o fundo de proteção animal, que vai usar todas as multas que forem dadas em deterimento a qualquer questão ambiental. Parte dessas multas a AMA vai poder fazer aqui. Quando estiver funcionando, o hospital deve oferecer desde uma simples consulta a exames, vacinas, castração, cirurgias, além do atendimento de emergência para o resgate de animais acidentados ou abandonados e vítimas de maus tratos. Nós pretendemos atender em torno de 50 a 100 animais diários, mas nós queremos abranger esses atendimentos. Então nós vamos procurar fazer parcerias público-privadas, com instituições, convênios, com clínicas, para estar realmente atendendo toda e qualquer demanda que chegar até o hospital. A área é da prefeitura e fica numa das regiões da cidade com o maior índice de abandono de animais. Todo o atendimento vai ser de graça e a prioridade é para a população carente e ONGs cadastradas pela prefeitura que atuem em resgates e adoções de animais abandonados. Nós temos quase 100 mil animais de rua na nossa capital. O que nós temos que fazer imediatamente é um controle populacional. A gente tem que depois, já imediatamente, nós já estamos pensando nisso, num abrigo para aqueles cães que sofrem maus tratos. E aí vai ser no atual centro de zoonoses. Esse prédio onde nós estamos vai ser demolido. E por aqui vai ser construído um centro cirúrgico para operações de alta complexidade. Aqui também vão ser feitas internações e até fisioterapia. E 22 médicos veterinários da prefeitura já estão à disposição para atender no hospital. A previsão é que em 90 dias nós consigamos já ter terminado as reformas iniciais e poder estar atendendo em duas partes. A parte administrativa, que irá tratar da parte de fiscalização de maus tratos a animais. A parte de educação ambiental, trabalhando com posse responsável, instruindo ali os dons dos seus animais a cuidarem daqueles animais. E também a parte ambulatorial. A parte de educação ambiental, trabalhando com posse responsável, Obrigado.